Amandinha, ela falou Como foi a época de bailarina do Faustão? Era exaustivo ser parte do balé? Não, a gente ensaiava Obviamente é exaustivo Mas não era A gente treinava Quinta e sexta Antes de entrar tu tem que Aprender várias coreografias Deixar meio que no automático Tipo umas 150 coreografias E aí Só que eu levei um mês praticamente Pra aprender uma Que era muita E tu ficava desesperada Meu Deus E aí depois a gente ensaiava Quinta e sexta Tinha um ensaio De umas 3 horas, se não me engano E aí no domingo a gente tinha que ir cedo Aí ensaiava Depois começava a se preparar Como eram muitas mulheres Aí começava a se preparar Maquiagem, almoçava No Projac Depois do almoço Começava o programa E tinha o horário Do futebol Aí tinha Que voltar pro camarim Ficar esperando o futebol Esperando duas horas Pra depois Retornar de novo Pro programa Caraca Isso depois mudou, né? Aí agora é Só depois do futebol, não é? É, eu acho que é, né? Eu acho que é Depois de um tempo passou Porque imagina Ficar Mas ficou muitos anos assim Muitos anos Ao vivo antes Depois ficava duas horas mais ou menos Sempre foi ao vivo Ele sempre fez ao vivo A não ser quando ele ia viajar Tipo, em julho mais ou menos Ele tirava uma série de uma semana Com a família E no final do ano Que a TV entrava em recesso Aí ele Acabava não Acabava fazendo os gravados, né? Sim E quando era Tipo, a gente tinha que fazer A frente dos gravados Aí tinha mais trabalho E tem alguém que você leva Tipo, uma amiga assim Desde essa época? Do Faustão? Que tenho ainda amizade? Não, assim Mas quando eu encontro Não tem alguém Sigo elas Elas me seguem A gente conversa Entendi A Bru tá perguntando Se você acompanhava A época do Pânico E se você gostava do programa Acompanhava Adorava o programa Eram épocas diferentes, né? Hoje em dia não Sim Gente, mas o Pânico Era o áudio Todo mundo, né? Todo mundo acompanhava Não tinha como, né? Foi o maior sucesso Gente, eu só A época que o Júlio participou Teve uma época que ele participou Eu não acompanhava essa época Eu não conhecia ele Não? Ele já participou do Pânico É? Eu não lembro também, não Foi na época da Band, já Qual que era mesmo? Bate ou regaça Ah, é Nossa, os socos, né? Eu não acompanhava É, eu não lembro também Nem lembro desse bate e regaça A Dara falou Mirella, qual foi a coisa mais legal Que você fez na viagem de Maldivas e Dubai E do que mais gostou? Ah, ela é muito bom, né? Gente, mas Dubai é caro as coisas, hein? Meu pai celestial Comer já é caro Comida é caríssima Amiga, Dubai, o dinheiro deles Ah, Dubai, tá Não, Dubai O dinheiro deles é um pra um, entendeu? Só que tipo, um hambúrguer é 80 reais É um negócio assim que você fala Chit Tudo bom Tudo vem de fora, né? A alimentação vem toda de fora Faz sentido É, então acaba sendo um pouco mais caro Mas eu amei, assim Eu conheci vários lugares incríveis lá em Dubai Eu queria ficar até mais tempo pra conhecer Queria ir no Museu do Futuro Que a gente não conseguiu ir Que é incrível Queria ir no deserto, eu não consegui ir Porque é muito quente Menina, e a noite é muito frio É Você acredita nisso? Mas disseram que agora é essa época, não Porque agora começa o verão deles, né? Ah, tá Então o deserto fica muito quente Eu acho que a noite não fica tanto Quando que foi? Mais no inverno É, eu fui em novembro, dezembro É, então, aí já começa meio que o inverno Eu passei um frio naquele deserto Meu Deus Eu falava, gente, é deserto! Mas já era meio que inverno deles, não é? É, mas era inferno Tinha que fazer 40 graus Meu pai, eu adoro O inverno deles, 40 graus Amor, nove horas da manhã era 40 graus Eu sou super difícil de transpirar Mas assim, o suor escorria É, não, é um calor surreal Não, é um calor Obrigado.